E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec Jovens, tô chegando em casa agora e um produto que eu comprei no AliExpress chegou aqui que vai... eu vejo esse produto há muito tempo, eu achei uma promoção muito boa e comprei, tá aqui. E o que que esse produto faz? Esse produto promete Wi-Fi de alta velocidade e Bluetooth no seu PC de mesa, no seu PC Gamer, tá? Meu PCzinho tá aqui e eu vou fazer o unboxing e a instalação desse produto agora no meu PC e vamos ver se ele realmente cumpre o que promete, beleza? Então, antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá dar uma olhada nesse aqui, tô com o celular na mão, tô ligando meu PC aqui porque eu vou fazer um teste de internet, depois eu vou fazer um teste de internet com esse produto, beleza? Beleza? Então, bora lá, vai! Bom, jovens, eu meio que já abri ele aqui pra dar dando uma olhada, tá? E vamos ver aqui, aqui vem o manualzinho dele, tá? Aqui vem uns, umas coisinhas e aqui tá o produto, é isso aqui, ó Tá? Ele liga na entrada PCI, tá vendo? Só que ele tem um cabinho de energia aqui, ó, tá? Ó, ele promete 1200 megabits Aqui dentro, aqui, ó, tem a plaquinha Wi-Fi E a plaquinha Bluetooth, tá? Aqui, ó, as entradas das antenas, tem duas antenas, ó E... é isso aqui, cara E agora eu vou instalar ali no meu PC E uma coisa que não vi na descrição É isso aqui, ó Então, ele precisa de uma entrada Dessa aqui, ó Tá vendo? Agora é ver se eu tenho essa entrada disponível ali no meu computador Mas eu acho que eu tenho E aqui, você vai ligar aqui nele, ó Tem um lugar certinho pra ligar Beleza? Ligado aqui, ó E parece que isso aqui que vai fazer a conexão dele O PCI Você... Eu acreditei que ele fazia toda a comunicação pelo PCI Mas não, cara Parece que aqui ele vai transmitir Ou não sei se aqui ele transmite Wi-Fi E aqui o Bluetooth Minha mão me deu Tô meio que sujo de caneta os dedos Eu não sei A gente vai ter que tá dando uma olhada aí Montar ele direitinho, né Aí ele é isso aqui, ó Tá Tem duas antenas Eu acredito que deve ser uma de Wi-Fi 2.5 E uma do Wi-Fi 5G Tá Porque ele tem Wi-Fi Pela... Pela... A... A conexão aqui Ele suporta até o Wi-Fi 6 Porque é 1.200 megabits Eu acredito que suporta até o Wi-Fi 6 Mas é isso aqui E agora nós vamos lá pro PC Eu vou instalar E vou fazer um teste Primeiro eu vou testar com o equipamento que eu tenho ali Tá? Jovens, eu tô testando aqui com o equipamento Não repara meu monitor Tá nessas contas aí Mas eu tô testando com o equipamentozinho que eu tenho aqui Tá dando uma internetzinha bem chulo aqui no quarto, tá? Esse é um dos meus maiores problemas Porque eu tenho uma internet de 680 megabits de velocidade Só que eu tenho só esse aparelhinho aqui, ó Da TP-Link Que ele é o Wi-Fi 5, tá? Só que ele pega o Wi-Fi 5G, ó Tá vendo? Apesar que eu não tô conectado no Wi-Fi 5G Vou conectar no meu Wi-Fi 5G aqui Eu tô esse tempo todo sem conectar no Wi-Fi 5G, velho Que isso? Ó Quando é que tem o Wi-Fi 5G Eu vou recarregar a página Vamos ver aqui quanto que ele vai dar de velocidade Olha aí Agora sim Agora tá pegando o Wi-Fi 5G Tá? 160 megabits Certo? Com esse aparelhinho aqui da TP-Link Que é bom pra danar também É muito bom Então É... 160 megabits E agora eu vou instalar o outro E vamos ver Olha lá onde tá meu PC aí Colado na placa de vídeo Olha isso Puta merda, hein? Vamos ver se vai dar certo Ficou um fio de cabelo da placa de mãe Da placa de vídeo, cara Olha isso Ficou Aí eu rodo o fã Que não tá agarrando, tá vendo? Ficou uma folha de papel da placa de vídeo Olha isso Vamos ver se vai dar certo, né? Só que eu tive que sacrificar o quê? Essas duas entradas USB que eu tenho aqui no meu PC Por quê? Pra entrar naquele encaixe aqui A minha placa-mãe só tem duas, cara Essa aqui é o outro tipo de entrada Eu não risquei ligar ali, não Então vai ser essa aqui mesmo Não ficou das coisas mais bonitas de se ver, não Mas Tá instalada aí, ó Tá dando sinal ali, tá vendo? E agora A bagunça que tá aqui Vamos ver se ela captou Os Wi-Fi's que eu preciso aqui, né? Então Vou clicar aqui E tá aqui, ó Vou conectar o meu Wi-Fi Conectou, tá? E agora nós vamos voltar lá No Fast E vamos ver Como é que tá aí A conexão Conexão tá basicamente a mesma, tá? Basicamente Opa, caiu demais Que que é isso Ó Tô variando pra caramba Pode ser também Que o driver que tá aqui Às vezes não pode ter conectado O driver direito ainda, né? Mas 110 MB de velocidade Vamos mais uma vez 150 MB de velocidade Vamos testar aqui Outro Vamos ver Vamos ver Que outro aqui Teste de velocidade Vamos ver esse velocímetro aqui, ó Vamos ver o ping aqui Como é que tá Lembrando Eu tô no quarto O roteador tá lá na sala E aqui sempre dá um BO 36 MB de segundos Não tá ruim Ó Ó Ó Atingimos 200 MB de download Já tá bem melhor que tava Vamos ver o upload Olha só Muito bom Muito bom Muito bom Deu uma melhorada Não sei se é o site Tá? Mas Aí ó Já consegui 203 MB de velocidade Tá? Tá bem melhor É o que eu disse Pode ser Driver, tá? Eu vou repetir o teste aqui Ó Mais uma vez Vamos ver Mais de 200 MB de novo Estável Estável Internet 200 MB e 199.2 Tá? Ó O piloto também Bem legal Bacana também E só pra vocês terem uma ideia Eu vou fazer o teste aqui No POCO F3 Aqui no POCO F3 Pra vocês verem Ó Vou fazer o teste aqui No POCO F3 Ó Vou fazer pelo FAST mesmo Ó Eu gosto de fazer pelo FAST Porque o FAST não tem propagandas Vamos ver aqui Ó Ui Ó Aqui realmente está dando 110 MB de velocidade É Eu acho que é a limitação desse site Cara Porque minha internet aqui está muito boa Cara Sério mesmo Mas assim Assim Questão do produto Funciona Tá? Ah Eu não testei aqui A conexão Bluetooth E Não está aparecendo Bluetooth aqui pra mim Provavelmente eu vou ter que atualizar o drive E vou ver Porque este Tem Bluetooth E Wi-Fi Tá? Então Eu acho que eu vou ter que atualizar o drive dele Vou ver aqui Se pelo drive easy Se vai aparecer alguma coisa Vamos ver se o drive easy Vai aparecer alguma coisa Vamos ver Recomendo muito este programa Só que ele não é gratuito Tá? Este programa é pago Mas é o melhor programa de drive Que o cara pode ter no computador dele Vamos ver aqui Ó Wireless Bluetooth Tá vendo o drive aqui? Eu vou atualizar ele aqui E já volto pra olhar com vocês Tá? Olha jovens Já apareceu aqui pra mim O ícone do Bluetooth Ó Tá? O ícone do Bluetooth Mostrar dispositivos Bluetooth Ó Já tem aqui O Bluetoothzinho funcionando Tá? Então Já temos aí Vou ver aqui O meu fone de ouvido Vou abrir O meu fone de ouvido aqui Da Lenovo Sensacional este fone E vou aqui adicionar Vou ver se ele vai Dispositivo Bluetooth Vamos ver se ele vai reconhecê-lo Cara Bluetooth de computador É um problema Cara Tá? Nossa Muito trabalhoso Muito trabalhoso Ó Vou entrar aqui no meu canal E vamos ver aqui E funciona show velho Tá funcionando Tá funcionando show Bluetooth Funcionando show Bluetooth Jovens Ó Vou colocar ele aqui Fechei Aí ele desconecta É Tá conectado aqui ainda Não sei porquê Porque já era Para ele ter desconectado Já Porque É só mudar para cá Prontinho Bom jovens O produto funciona Eu não posso dizer Para vocês Que não funciona Porque o produto Funciona Funciona Certo? Eu não posso Falar com vocês Que ah Não funciona Funciona As conexões As condições Minhas aqui De internet Aqui em casa São bem ruins Porque Eu estou no quarto Aqui Tem mais um cômodo E O Roteador Wi-Fi E todo mundo sabe Que a internet 5G Ela Ela Tem uma conexão Mais rápida Mas ela Não quebra parede Então Quem é da época Do Red Note 8 E sabe Que o Red Note 8 Sofria Aqui dentro do meu estúdio Aqui para poder funcionar Tá? Internet Bom jovens Então é isso aí Quem tem vontade De comprar esse produto Pode comprar Funciona O que ele se propõe Ele funciona Ele é conexão Bluetooth E Wi-Fi Eu comprei no Aliexpress Eu não paguei taxa nele Veio sem taxa Passou belezinha Eu vou colocar o link dele Na descrição Para quem quiser Para quem quiser Está funcionando legal Eu fiquei com medo Só da placa de vídeo Porque ele ficou muito justo Com a placa de vídeo Ficou bem perto Da placa de vídeo Tá? Eu não mostrei a instalação Mas o que eu mostrei Aí já dá para vocês entender Aquele cabinho Que vem É extremamente necessário Precisa daquele cabinho Tá? Para ele fazer conexão Fechou? Então é isso aí Jovens Quem gostou Dá o like Escreve o canal Grande abraço Para vocês Fica o Deus E tchau E tchau